Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vou te ensinar a preparar um brigadeiro gourmet perfeito para você fazer em uma festa em família ou até mesmo para vender e arrecadar aquela renda extra no final do mês. Então já clica aqui embaixo no gostei e bora preparar a receita de hoje. E você sabe a principal diferença entre um brigadeiro gourmet e aqueles tradicionais que a gente costuma fazer em casa? Bom, a principal diferença entre esses brigadeiros é a qualidade dos ingredientes que a gente usa para fazer eles. Geralmente quando chega naquele finzinho de tarde ou depois do almoço dá aquela vontade de comer um docinho e a gente já corre para a cozinha para preparar o nosso brigadeiro e a gente nem sempre tem os ingredientes de boa qualidade em casa. Quando a gente vai fazer um brigadeiro gourmet é de extrema necessidade que a gente utilize um chocolate em pó que seja pelo menos 50% cacau e também a gente vai utilizar para fazer esse brigadeiro chocolate nobre, que nada mais é aquelas barrinhas de chocolate que a gente costuma comprar no mercado. Então vamos começar a preparar esse brigadeiro. Em uma panela com fogo ainda desligado a gente vai acrescentar nela o leite condensado e também o nosso chocolate em pó. E aí você vai misturar esse chocolate em pó no leite condensado e eu te aconselho a fazer isso antes de colocar os outros ingredientes porque como o leite condensado é bem denso, a gente consegue incorporar o chocolate em pó nele com mais facilidade. Então você misturou esses dois ingredientes, agora a gente vai acrescentar os outros. Aqui eu estou utilizando uma caixinha de creme de leite e também meia barra de chocolate meio amargo. E gente, é de extrema importância que vocês não comprem aquelas barras de chocolate fracionadas e geralmente são mais baratinhas porque elas não servem para fazer essa receita. Tem que ser o chocolate nobre. Com todos os ingredientes já na panela, a gente liga o fogo de médio para baixo e vamos misturar sem parar. E agora eu vou te falar um grande truque para você chegar no ponto exato do seu brigadeiro. Quando você notar que ele já está começando a soltar do fundo da panela, ainda não está no ponto. Calma, aí é o ponto de brigadeiro de colher. Se você quiser pode tirar ele do fogo e comer ele assim mesmo, que também é uma delícia. Mas como aqui a gente vai fazer ele enroladinho, eu vou te dar uma super dica. Você vai abaixar um pouco o seu fogo e vai continuar misturando. Quando você passar a espátula e notar que o seu brigadeiro está caindo em blocos, é porque ele está no ponto perfeito e você vai notar isso na hora. Então você vai tirar ele da panela e vai passar para um prato grande, como esse que eu estou utilizando. Vai passar o plástico filme por cima dele, tirando todas aquelas bolinhas de ar, que isso vai evitar o seu brigadeiro não açucarar e vai levar ele para a geladeira por no mínimo duas horinhas, para ele ficar mais fácil de manusear e também criar mais consistência ainda. Agora que eu já tirei ele da geladeira, a gente vai enrolar ele. Se você quiser, passa um pouquinho de óleo nas mãos, mas eu achei que não precisou. Então eu peguei um pouco desse brigadeiro com a colher e enrolei ele. E nessa parte, meus amores, se você estiver fazendo o seu brigadeiro pré-vender, é bom que você utilize uma balança para deixar tudo do mesmo tamanho. Mas aqui, como eu não estou fazendo pré-vender, eu não utilizei. E é importante, gente, que vocês utilizem um granulado que seja de qualidade, porque não adianta fazer esse brigadeiro de extrema qualidade e depois cobrir ele com um granulado que não seja tão bom assim. Então fica aí a dica. E o nosso brigadeiro gourmet já ficou pronto. Ele ficou lindo demais. Comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam dessa receita. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais dicas e mais receitas de docinhos como este aqui para o canal. E se você estiver conhecendo o canal através desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo. E seja muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e vejo vocês na próxima receita aqui do meu canal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho